Aqui estamos, não deu pra fazer filmagem nenhuma, que eu tive que ir no banco, tive que ir nos terrenos, tive que levantar o material, agora que eu cheguei, ó, só pra ir embora, 10 para as 5. Esse grafiato aqui veio errado, veio a cor que não agradou o patrão a cor, ele mudou de cor, pôs um damasco médio, comprou um damasco normal, não gostou da cor, mandou que trocasse, aí cobrindo toda a parede que passamos o grafiato, aqui está nós pra trabalhar, ó, aí, ó, fizemos a cobertura toda do grafiato que ele gostou da tonalidade, ele quer damasco médio, não normal, achou que ficou um pouco berrante, então trocou a tonalidade. Agora estamos aqui, ó, o meu mar aí, ó, e o pessoal tá terminando aqui, ó, esse lado aqui do corrimão, e lá debaixo da escada, tá lá o meu mar e o teatro, e os outros tão lá pra cima, trabalhando lá. Hoje é o sexto dia, aqui foi passado tudo, a seladora já, seladora não, a resina, foi passado a resina, pra impermeabilizar o grafiato, pra não, a chuva não, não estragar, mofar, mofar, e poder lavar, né, foi passado essa resina aqui, ó, já foi passado, já era a resina, ela aí, ó, aí, ó, foi passado tudo a resina.